10 5 4 3 2 1 Passar! 5 6 6 8 9 10 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 23 22 22 22 24 Vamos lá, vamos lá. Esquipa, não se preocupa O trem que dá-se a flor de nada Esquipa, não se preocupa Esquipa, não se preocupa Esquipa, não se preocupa Mas o seu negócio Esquipa Esquipa, não se preocupa Esquipa Não se preocupa É um negócio Ana Esquipa 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 Música Vamos lá. 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 Vamos lá.